Música Uma nova parceria para continuar destravando o empreendedorismo no Rio Grande do Sul foi iniciada nesta sexta-feira no Palácio Piratini. O governo do estado firmou protocolo de intenções com o SEBRAE para encontrar formas de desburocratizar processos, atualizar legislações e elaborar novas ferramentas voltadas ao empreendedor. Esse é mais um passo, uma parceria através de um convênio, antes a gente vai procurar reduzir a burocracia, ou seja, através das ferramentas que vão estar disponíveis, fazer o levantamento de tudo aquilo que possa ser melhorado para atender da velocidade, principalmente agilidade, na abertura de empresas, fechamento de empresas, que é uma discussão que a gente, desde o início do governo, a gente vem trabalhando firme nisso. A próxima etapa é criar um convênio entre as partes, quando um projeto de simplificação de leis será estruturado e um cronograma de ações estipulado. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado do país a firmar esse tipo de parceria com o SEBRAE. O Rio Grande do Sul demonstrou um grande interesse quanto da implantação da rede SIM e agora a digitalização total da junta comercial, porque hoje todos os documentos estão digitalizados. Então nós vimos que aí é um terreno fértil para nós semearmos mais ideias desburocratizantes. Então, como o Rio Grande do Sul tem uma tradição de uma burocracia forte, tem também hoje um desejo de removê-la. A decisão por simplificar os processos para se empreender no Estado integra as ações previstas no plano de modernização do Rio Grande do Sul, que busca qualificar os serviços públicos. Primeiro, agradecer o trabalho que o SEBRAE tem feito conosco. Nós fizemos a junta digital, que foi um trabalho fortíssimo do SEBRAE. O SEBRAE tem nos ajudado ainda. Inclusive, a digitalização de todos os documentos é feita através do SEBRAE. Então, obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Isso aí nos dá uma mudança bastante importante no cenário do empreendedorismo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto